gente estou aqui na ponte que liga o rio o sítio comunitário essa situação do nosso rio do vilgário feia salvei lama peixe mortos essa situação crítica crítica mesmo do nosso rio do vilgário muitos peixes já mortos como vocês vão mostrar para vocês aqui alguns peixes mortos aqui tem um tilápio aqui tem mais dois então essa situação olha o rio não tem não está mais correndo água simplesmente está só o afluente e mesmo assim aqui ainda está ainda mais dois peixes mortos ali ó falta oxigenação eu vou ter é aproximar bem a câmera que para vocês verem ó estou no meio do rio todo aqui no meio do rio essa situação hoje que se encontra o nosso rio do vilgário aqui ó para você não ter me dizer que estou mentindo aqui tem um peixe morto aqui eu tenho mais outro aqui perto desse saco aqui ó e essa água aqui ainda está ainda correndo porque tem os esgotos que é jogado ali na rodoviária se não não é isso teria mais é uma situação muito triste ver o nosso rio do vilgário morrendo valeu galera muito triste mesmo é dolorido você vê um rio que nós já várias vezes tomando banho aqui tem mais dois peixes mortos ou melhor três ó aqui na beirada e aí vocês estão vendo essa situação estou aqui na ponte que liga o sítio comunitário a nova canaã e aqui eu estou vendo que o fluxo da água está baixíssimo baixíssimo mesmo como eu mostrei para vocês valeu gente é triste ver a situação dessa tchau e aí Tchau.